No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre a divisão de treino push-pull-legs. No vídeo anterior foi sobre treino push. Hoje o vídeo vai ser sobre o treino pull, que é costas, posterior de ombro e bíceps. E vamos para o primeiro exercício, que é a barra fixa. Um ótimo exercício para as costas. E no segundo dia pull da semana, pode ser feito uma puxada pulei frente ou uma puxada romana. O importante é que seja uma puxada. E depois do segundo exercício, gosto muito desse exercício, que é a remada foca. Gosto demais desse exercício porque evita muito roubo. Você não tem como fazer alavancas, impulsos, nada. É só movimento de escápula e cotovelada para fazer o exercício limpo. E no segundo treino pull da semana, pode fazer uma outra remada. Pode ser uma remada curvada com a barra ou uma remada baixa no cabo. O importante é que o treino tenha uma puxada e uma remada. E depois, vamos para posterior de ombro. Esse é um exercício que isola bastante o posterior de ombro, que é o crucifixo inverso. E no segundo dia pull da semana, pode ser feito um face pull ou até mesmo com halteres. Um outro movimento para a parte posterior do ombro. Em seguida, vamos para bíceps. O clássico movimento rosca direta. Essa não tem erro. E no segundo treino pull da semana, pode ser feito a rosca simultânea com halteres no banco. É uma opção também. Em seguida, vamos para o próximo exercício de bíceps, que é uma rosca martelo. No caso aqui, é uma rosca martelo com a corda. Mas pode, no segundo treino pull, fazer a rosca martelo com halteres. Pode fazer uma rosca scott, no banco scott. Também bíceps não tem muito segredo. Eu gosto de incluir no meu treino de bíceps a rosca martelo, por ela fazer um trabalho no braquial, dando aquele aspecto mais lateralizado no bíceps. Deixe o seu bíceps mais grosso, entre aspas. Então, é um ótimo exercício. E combinado com a rosca direta, fica incrível o treino de bíceps. Lembrando, galera, que essa é uma estrutura de treino que serve como base. Para algumas pessoas, vai ser mais do que o suficiente. Para outras pessoas, pode ser que precise de mais exercícios, mais séries. Ou seja, um volume maior de treinamento. Isso depende de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que respondem com volume maior, outras com volume menor. Depende muito da intensidade do seu treino. Tem muitas variáveis aí que entram em jogo. Mas é uma ótima estrutura, é um ponto de partida. Daí você vai fazendo ajustes ou para cima ou para baixo. Mas para o vídeo de hoje, é só, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o like. Se você gosta do canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eu posto vídeo toda semana aqui, voltado para naturais. Beleza, galera? É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Beijo.